Falava saber o nome do filme, né? Eu acho que é o primeiro, segundo e terceiro, é o cinema. Bom, eu sou Maurício Castro, sou ator do filme... Fala. O dia depois de ontem. Pois é, estamos aqui com o sistema de cooperação. Ai, cansei. Cansei. Música Brandão, cara de mal, hein? Começando mais uma gravação, eu sou figurante. Vou dançar uma festa aí, muito bacana. Uma música aqui, ó, do Brandão. É, então nós vamos curtir essa festa. E trouxe um monte de lampião moderno aí. Ô, cangaceiro moderno. E vocês que chegaram atrasados, vocês dois mesmo aí. Estão filmando. E é isso. Fernandinho, o cara quer que você chegue pra lá, e você chega pra cá. Tá uma confusão danada, tá ou não tá, Fernandinho? Tá. E você aceita essa confusão aqui, Fernandinho? Eu não. Faça seu próprio sonho, falavam John Zé Joaquim. Com um sorriso nos lábios, nos olhos e o rosto corado. Olhando ao longe. A gente tá aqui no dia de ontem, né, que é hoje. A gente tá aqui fazendo esse trabalho com o Martins Muniz. E é um sistema operativo, né, de cinema. E já tem um tempo que eu passo alguns trabalhos com ele. E eu acho bacana que quando o Muniz chama, a galera toda vem, sabe? E é um sistema muito diferenciado que a gente faz lá fora. É um jeito muito próprio, Muniz, de fazer cinema. Com o Muniz, que é fantástico, né, é um gênio. A Raquel Veloso me convidou. E eu já tinha feito um filme também dele há muitos anos atrás. E foi uma experiência fantástica, né, com o Sêmio Carlos. Foi uma equipe bem bacana. E hoje eu tô aqui de volta. Sou atriz de teatro, né, Maria, enfim. E tô adorando essa experiência, porque é inusitado, é novo. Ele trabalha com improviso, ele sabe todas as cenas, desenha tudo. Mas aí ele dá mais liberdade pro ator. Porque quando você fecha muito, estuda muito, parece que pode haver um travamento. Mas aqui não, tudo é muito liberdade. Tem várias situações e ações, assim, bem dramáticas, né, de briga, de morte, de conflito. E aí, rapaz, sabe onde tá o Nonato? Eu não sei, não. Sabe sim. Vai dizendo logo onde tá o Nonato, rapaz. Eu não sei que é o Nonato, não. É, conhece o Nonato? Não. Vai conhecer agora, depois da primeira forrada. Ah, onde tá o Nonato, rapaz. É uma honra muito grande estar aqui, né, participando, mais uma vez, com esse baita elenco. Eu sempre... Eu participei já com o Muniz, com o sistema de cooperação de cinema, né, que nós fazemos aqui em Goiânia, há um longo tempo. Uma divulgação boa, né, até por sinal. Nós estamos sempre aí, trabalhando. Esse, eu acho que é o décimo, quatro, o décimo quinto filme, que eu atuo, que eu tenho música, né, musiquei alguns. Eu não sou ator, não sou pincirica nenhuma, mas ele me chamou, eu tô dentro. Sempre que ele me chama, eu venho pra fazer parte da história do Muniz. É muito bom isso. Gosto muito do trabalho dele. Ele é muito, muito massa como pessoa. Coração bom. Então, tô aqui. Já é o segundo trabalho que eu faço com o seu Muniz. O primeiro foi teatro, né, que foi o subaco de cobra em 1996. E agora eu tô aqui de novo, tentando essa carreira junto com ele. Quem sabe, né? É, não, mas tá... É a erva que é comadre e o cumpadre mandou. É, o cheiro, a erva... O cheiro é bom, né? Não é? É. Quem tá aí? Somos nós. Que que vocês querem aqui na minha casa? Queremos o ouro, o ouro, o ouro. Que ouro? Que ouro? Que conversa é essa? Você tem o ouro aí guardado. Quem, 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 mas isso é... Onde vocês ouviram falar isso? Isso é maledicência aí do pessoal? O grande barato, eu nunca trabalhei com Muniz, né, mas eu conheço o Muniz há uns 40 anos. O grande lance dele é a criatividade que ele faz. Em dois dias ele faz um filme, em meio dia ele faz um filme. Enquanto as pessoas ficam protocolando o cinema. Ele não, ele é um cara muito rápido, muito joelho. E é impressionante, mesmo com o estado que ele... Saúde que ele se encontra um pouco... Debilitado na sua locomoção, ele consegue fazer cinema. É uma festa, é uma celebração. Porque esse filme, ele tem uma coisa especial. Que o Muniz conseguiu juntar todo o pessoal da velha guarda. Ou quase todo. E isso tá sendo muito divertido pra gente. O que vocês querem? Queremos ser ouro, rapaz! Tô muito contente de estar participando, juntamente com o elenco maravilhoso. Que a gente não pode nem citar os nomes aqui. Que vai criar, assim, diante do público, sabe? Um grande spam. Porque só a gente, só um. O que surge é um século. A cagaceirinha. Já salvou, já. Eu fui um papis dia 20. Já tá salvou. 10 casais. Tá salvou. É? Salvou lá na... 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 na Alisa. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Dá uma coisa dentro? Tem não, tem não. Eu não reúnei essas duas mais nunca. Eu não reúnei essa duas mais nunca. Eu não reúnei essa duas mais nunca. E agora? Só que tem que ser de pai, assim por favor. Não tá incrível, é. Tira a roupa hoje. Eu tirar a roupa? Você vai pegar essa coisa aí pra jogar... Ah, sempre tenho, porém. Eu sempre acho. No Molise trabalha assim, liberdade, improviso. Existe um roteiro, mas poucas falas definidas. É um teatro filmado. Uma maneira guerreira e goiana de se improvisar com arte sem recurso. É isso. Então, eu me chamo Gustavo Valle. E eu me chamo Vânia Marques. E a gente faz parte do Teatro do Maleiro, que é uma companhia teatral que trabalha com teatro de bonecos. E o Martins Muniz convidou a gente pra participar aí do filme, o dia de ontem. Tem esse contexto, que a gente tem um espetáculo que é o Maria Bonita e Flor de Mandacaru. Tem esse contexto do cangaço, né? Do sertão. E a gente vem aí contribuir pra galera bacana, né? Tem artistas aí demais, atores e atrizes. E o próprio Muniz, né? Que fazem história aí da arte em Goiás. E eu estou achando muito interessante, né? Todo esse trabalho, porque é a minha primeira experiência com o audiovisual, com o cinema. E estou achando bem bacana, né? Poder ver como é feito, né? E fazer uma comparação com o teatro, que é a nossa área. E está sendo bem bacana. É uma experiência bem legal. Mauri aí, ó. Encontrar com essas figuras aqui, ó. Demais, essas estrelas do teatro. E nós da Nova Guarda, né? Encontrar com o pessoal da Nova Guarda, né? Da velha, né? É uma experiência aqui. É isso aí. É bom assistir esse filme, porque pode ser o último. É isso aí. Obrigado.